O Brasil para e a Roseta pega! Olha o Rodinho, está aí uma montaria digna de qualquer disputa final do mundo. Olha que passada boa, repare a altura que a potra entra para girar. Ele entra esporiando a todo momento, seus companheiros já vão lá dar um abraço nele, porque ele fez um ato nobre e parou numa potra muito difícil de ser montada. Parabéns Rodrigo pela atitude, se eu fosse juiz agora eu daria 100 pontos nessa votaria, Rodinho. O Brasil para e a Roseta pega!